Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário em que você vai estar vendo esse vídeo mas no vídeo de hoje eu vou ensinar você uma deliciosa abobrinha frita, isso é muito bom, adoro se você quer saber como fazer isso, fica nesse vídeo comigo eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas, vem comigo então vamos lá, primeiro você vai ter que lavar a sua abobrinha depois que eu lavei a abobrinha eu vou picar em fatias, olha aqui gente as fatias não são muito grossas e nem muito finas, eu pico elas assim aí eu deixo elas marinando aqui numa água com sal, eu deixo ela aqui uns 5 minutinhos marinando pego dois ovos inteiros e coloco uma colherzinha de orégano e coloco farinha com uma pitadinha de sal agora vamos lá para o modo que nós vamos preparar essa abóbora primeiro você vai tirar toda a água que você deixou a abobrinha na água de salmoura feito isso você volta ela para a vasilha aqui, tá? você volta para cá aqueles dois ovos que você separou com uma colherzinha de orégano você vai bater ele, olha aí, bate ele aqui, tá? pode bater bem e o que você faz agora? você vai pegar as rodelinhas de abóbora, vai passar no ovo e vai passar na farinha aí você vai passando, vai passando as rodelinhas de abóbora no ovo e na farinha enquanto isso o óleo já está aquecendo lá, tá? olha aí gente, deixa eu mostrar a vocês passou no ovo e na farinha, olha como que ela fica se você quiser você pode jogar o orégano aqui no ovo você pode jogar o orégano aqui na farinha, tá bom? se você está gostando desse vídeo, já vai deixando seu like e se inscreve no canal que todas as vezes que eu postar vídeo novo você será notificado uma dica muito importante para essa abobrinha, gente ela tem que estar mais firmezinha, tá? não pode ser aquela abobrinha que quando você pega que ela está mais murchinha porque essa abobrinha só serve para você fazer picadinha e refogadinha mas eu vou ensinar você a fazer uma abobrinha refogadinha também, tá? agora se você quer fazer essas abobrinhas aqui, olha que delícia fritinhas ela tem que estar mais firmezinha tem que ser essa abóbora aqui bem mais verdinha, tá bom? olha aí, viram? empanei toda a abobrinha então o que você vai fazer? recapitulando, você vai pegar uma abobrinha bem verdinha, firmezinha vai lavar ela vai picar ela assim em rodelinhas vai deixar ela por 5 minutos numa água de salmoura depois você vai bater 2 ovos com orégano e farinha de trigo você vai passar a abobrinha no ovo e depois na farinha de trigo e aí ela vai ficar lindinha assim pronta para você fritar a minha abobrinha já está toda empanadinha agora nós vamos fritar, ó o óleo já está aquecido, tá? deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho aí eu começo a colocar todas as abobrinhas aqui eu já deixo separadinho um pratinho com papel toalha para que eu já possa colocar abobrinha olha aqui, gente isso aqui fica maravilhoso eu vou ensinar vocês também a fazer abobrinha frita recheada, é muito bom mas isso vai ser um outro vídeo olha aí, gente rapidinho, né? é um prato rápido para você fazer, viu, gente? e fica muito, muito bom ela já está pronta para eu começar a tirar olha, tá vendo como que ela ficou douradinha? é assim que eu retiro, tá, gente? agora que ela já está nesse ponto, ó porque se eu deixar mais que isso aqui, ó ela vai queimar e não vai dar o resultado que eu espero não dá vontade de comer gente, é um prato fácil barato, rápido, simples e que você vai colocar na sua mesa vai agradar os olhos de quem vê e ó, o paladar muito bom fácil, rápido e prático deixa o seu comentário aqui o seu comentário é muito, muito importante para o conhecimento do canal é? 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 eu? thực? é? acho te? é? 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 é?ышire? É? È? é? 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 bons? sen? É?